Olá, bem-vindos novamente ao canal Família Soriano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha essa mesa de inspiração no rústico, na madeira, gente, olha que linda, sem toalha, apenas usando jogo americano e alguns enfeites. E olha que linda que ela ficou também para uma noite natalina. Gente, olha esses guardanapos nas taças verdes, que charme. Tudo muito lindo, não tá, gente? Prestem atenção em todos os detalhes, porque essa mesa foi feita com muito amor e carinho por mim e por todos aqui de casa. Cada um opinou e deu esse resultado. E espero que vocês gostem, viu? E olha, aqueles enfeites lá escrito Mary Christmas, mostra a tradição, é os crackers. É uma tradição inglesa que no meio deles tem um enfeitinho, um brinquedinho, e a gente usa, né, estoura eles na noite natalina. Então amanhã eles vão estar estourados, e a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês gostem dessa mesa. Curta, compartilha, beijinhos, tchau, tchau e Feliz Natal! Tchau, tchau!